Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire e do servidor nacional, mano, servidor brasileiro aqui, antes da atualização, né? Hoje dia 2 de fevereiro, agora 4h30 da manhã, mano, e eu tô aqui trazendo o que vai ter de novidade aí pro dia de hoje aqui no Free Fire, mano. E tem coisa bacana, viu? Já diga de passagem, tem coisa bacana. Tá entrando aqui meu Free Fire e eu já vou tá falando pra vocês. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder, beleza? Os próximos vídeos, né? Pra você não perder os próximos vídeos. Muito bem, vamos ver os banners que tem aqui de abertura. Muita gente tem gente que... Muita gente tem gente... Tem muita gente que nem olha os banners, simplesmente já vai fechando tudo e não vê depois o que tá perdendo aí das novidades, né, mano? Então vamos lá, fechar aqui, ó, oferta de emotes variados. Esse banner aqui apareceu, era meia-noite, tá? Mas eu decidi pra fazer só agora, pra juntar tudo, nem fazer um vídeo só, pra não ficar aqueles vários vídeos picotados e eu tô levando muita restrição aí nos meus vídeos. É... Não tá sendo entregue pra todo mundo por notificação, então eu deixei pra fazer só um aqui pra ficar mais fácil. Oferta de emotes variados, menos até 60% de desconto. Do dia 2 até o dia 6 de fevereiro, você vai poder comprar esses emotes aqui, ó, 3 emotes principais e 2 emotes do pet, do pet do ursinho lá, né, o pet, não é o panda, é o panda, né, o pet panda. Vou celebrar, exibir, mexa o pé, chute na lua e o ritmo. Esses principais aqui de pessoas por R$199,00 e os do pet por R$199,00, cara. Eu não sei não, hein, se tá barato ou não, mano. Comenta aí se tá barato isso aí ou não e se você já tem todos eles ou não. Vamos ver aqui. Troque os tokens, atirem nos bichinhos e coletem as fitinhas. Eu já fiz um vídeo, né, ontem, mostrando aí onde você ia achar os principais lugares onde tinha. Tem vários comentários no vídeo das pessoas colocando aí, dos próprios inscritos, de vocês mesmo, né, aqui, comentando onde vocês acharem. Então é mais fácil de vocês acharem, né, achar isso aqui. E como sempre, cara, no modo ranqueado você acha bem mais fácil do que no modo casual esses bichinhos aqui pra quebrar, beleza? Vamos lá. Novo modo mata-mata em equipe. E muito da hora esse novo modo, cara, gostei demais. Porque nele você vai quatro pessoas contra quatro. É um modo bem rápido, tá? E você jogando ele, você ainda pode ganhar aí, ó, cinco tickets de diamante, cinco armas royales, cinco ouro, né? Cinco tickets de ouro royale, mano, pra você jogar ele. Ele é bacana. E ele mudou, cara. Agora, ontem, quando ele lançou, tinha M4A1, tinha a UMP, tinha a CAR98 e tinha a M10-14-12. Hoje tá M4A1, UMP, tá a... aí trocou. Em vez da CAR98, agora tem a VSS e em vez da M10-14, agora tem a M... em vez da 12-zona, né, agora tem a M14, né? Acho que é isso. M14 que tá lá nesse modo aqui. Eu acredito que todos os dias ele vai ir mudando, tá? Porque ele teve essa mudança aí. Então, acho que todos os dias ele vai tá mudando aí as armas. Comenta aí se você notou essa mudança, beleza? Vamos lá. A ouro royale, ano novo chinês, beleza? Aqui, cara, tem uma novidade. Olha, ganhei permanente. Aqui, cara, tem uma novidade. Deixa eu só coletar aqui meus olhos, que talvez você não tenha percebido, né? Eu não tinha percebido, depois que me falaram, que na loja, aqui no resgate, no cubo mágico, tá? Aqui no cubo mágico, mudou, mano. Agora tem mais uma aqui. É porque eu já tenho ela e por isso que eu não percebi. Ela tá aqui embaixo, que é a vingança do Drax, tá? Pacote Vingança do Vampiro, mano. Ele chegou aqui no cubo mágico, né? Não sei se vocês notaram, mas há um vídeo atrás eu fiz mostrando que eu tinha dois cubos. Eu troquei, mano. Eu peguei a Panda Loli e peguei o melhor jogador, mano. Só que eu ainda não abri esse pacote, por isso que tá aparecendo aqui, ó. Comprado, mas aqui ainda não tá, ó. E a Panda Loli também que eu peguei antes que ela sumisse daqui. Porque eu acredito que depois da atualização, talvez ela suma, né? Vai desaparecer daqui ela e a Coelhinha Sex, mano. Eu acho, minha opinião, tá? Não vi em lugar nenhum, mas eu acho que essas duas skins vão desaparecer. Até porque elas são as mais antigas aqui do cubo mágico, tá? Por isso que eu peguei logo a Panda Loli. E se eu conseguir mais um cubo, eu vou pegar essa daqui também. Coelhinha Sex, que elas são uma das primeiras que estão aqui no cubo, né? Então vamos nós aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é aqui em eventos, né? Chego aqui o mata-mata em equipe. Esse aqui, beleza? Trap, trap, desafio. Deixa eu coletar logo isso aqui, mano. Deixa eu trocar aqui. Belezinha, trocar os dois. E vou também aqui no desafio da operação. Aqui, ó. Vou pegar aqui pra gente fazer a nossa votação lá, mano. E o Miguel ontem, cara, fechou em primeiro, cara. Muito bom isso, hein? Muito da hora ele fechar em primeiro. Porque com isso, o que vai acontecer, né? A gente vai ganhar aí alguma coisa. Vai ter uma premiação surpresa, né? Se o que a gente escolheu for o mais votado. O Miguel tá em primeiro. Ele passou agora da Kelly, né? Que tava com 13.680, aliás, 13.681.094, né? E agora ele tá com 14, mano. Tá bem na frente. E agora eu vou votar aqui, ó. O máximo que eu tenho é 4. Vou votar por mais 4. Quando eu votar aqui em terá os 50, o que vai acontecer? Eu vou ganhar essa mochila aqui, beleza? Vamos lá. Vamos fechar aqui, então. Ok. O que eu ia falar pra vocês é aqui, ó. Anúncio, tá? Servidor avançado, cara. Muita gente tá tendo dúvidas sobre o servidor avançado. Ah, eu baixei, mas eu entro lá e fica dando o servidor estará pronto em breve. Galera, o servidor avançado, ele normalmente, a Garena abre pra 5.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas são aqueles que registraram primeiro, foi aberto às 4 horas da manhã. Até 4.30, 4.25 por aí já tinha esgotado. Já tinha mais de 5.000 pessoas feito o registro, beleza? Então, quem fez o registro aí nesse período e baixou também o aplicativo nesse período, são as pessoas que provavelmente conseguiram entrar. Só que eu acho que não é bem assim. Porque eu fiz o registro em duas contas minhas. Fiz na minha conta principal e na minha conta secundária. Na conta principal, eu não consegui. E eu fiz na conta principal primeiro o registro do que na conta secundária. A conta secundária eu fiz com uns 20 minutos depois e consegui entrar na conta secundária. Então, eu acredito também que a Garena escolhe quem vai entrar, tá? Por exemplo, na minha conta primária eu só entrei no primeiro servidor avançado. No segundo eu não consegui entrar com ela, tá? E minha conta secundária eu criei recente ela e ela conseguiu entrar, tá? Então, é com ela que eu tô usando pra fazer os vídeos aqui pra vocês, beleza? Então, cara, não tem essa. Mas só que vai ter uma outra data, se eu não me engano, é agora. Eu acho que é segunda-feira agora, dia 3. Vai abrir novamente pra alguns outros entrarem, né? Porque tem gente que entra, só joga duas partidinhas e sai e não volta mais. Então, esses aí vão perdendo, vão saindo e os outros vão começar a entrar, beleza? Ele foi aberto dia 31 de janeiro às 4 horas. Então, os 5 mil primeiros que entraram nesse período aqui conseguiram, né? Mas como eu disse, eu tentei e não deu. Mas você pode ainda fazer, ó. Tá aqui ainda, aqui apareceu agora essa parte aqui, né? Então, você pode acessar aqui, ó. Você vai acessar o FFLI. Você vai fazer seu registro e fazer download. Se você for aprovado, na hora, você já entra no servidor avançado e já começa a ir jogar e testar lá as coisas. E, detalhe, tem que reportar, galera. Olha aí, o servidor avançado. Se você achar algum erro, alguma coisa, reporta o bug, mano. Reporta o bug, que é através do report bug que você vai estar ganhando diamante na sua conta aqui oficial, na sua conta do Free Fire, a sua conta principal, tá? Pra fazer login, só dá pra quem tem conta com Facebook, né? Quem tem a sua conta vinculada ao Facebook. Se você fez VK ou Google, não vai funcionar, galera. Só funciona com a conta do Facebook. Ó, já fiz login. Vamos ver se tá certo aqui. Da outra vez, cara, quando eu fiz esse... Mostrei meu perfil aqui, muita gente... Ah, você mostrou suas informações e tal. Mano, isso aqui só o e-mail não quer dizer nada, tá? A menos que tivesse vazado a minha senha. Meu e-mail, meu telefone aqui, ó, não quer dizer nada, mano, tá? O importante é a minha senha, tá? Então, por isso que não tem problema nenhum mostrar isso aqui, tá? Aqui, ó, histórico de bugs enviados. Você tem que vir aqui, ó. Se eu tivesse enviado o bug, ia estar aparecendo aqui, beleza? Muito bem. Então, vamos aqui, baixar o APK. Aí, você vem aqui, ó, e baixa o APK, beleza? Depois que você baixou, aí você vai fazer o seu login, tá? Ó, todos os usuários que você instaleam o APK é porque eu recebo uma mensagem de erro e não posso logar. O servidor avançado só consegue atender um certo número de usuários. Se o servidor estiver cheio, espere um pouco e tente novamente, beleza? Então, por isso que não tá dando. Quando eu posso jogar o APK? Quando eu posso começar a jogar? A partir de 31 de janeiro. Os servidores vão fechar dia 7 de fevereiro, então daqui a 5 dias, tá? E depois, essa conta que tem aqui. Muita gente também perguntou assim, ah, minha conta antiga. Eu posso entrar nesse aqui, a conta que eu fiz no servidor passado? Não, porque ela é deletada assim que o período acaba, beleza? Muito bem. O vídeo vai ficar grandinho, mano, mas eu vou explicar bem aqui. A-L-B-F-F. Liga Brasileira de Free Fire, mano. Começou hoje. Pra quem assistiu através do aplicativo Booyah, pode ter ganhado aí, né, mano? Eles estavam sorteando e tal. Estavam sorteando diamante, alguma coisa. Se você que tá assistindo esse vídeo, você ganhou alguma coisa assistindo a Liga Brasileira de Free Fire através do aplicativo Booyah, comenta aí pra gente, beleza? Quem é você, pra eles? Então, é isso aqui, galera, que tem por enquanto. Deixa eu só mostrar pra vocês como mudou aqui no mata-mata, tá? Ó, deixa eu clicar aqui nas armas. Viram aqui, ó? Aqui era a Kar98 e aqui era a 12. Aliás, aqui era a UMP aqui embaixo. Aí... Tiraram a 12 velha, colocaram a M14. E tiraram a Kar98 e colocaram a VSS. Beleza? Então, dito isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Tiver dúvida, só comenta aí que eu vou responder assim que possível, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui.